Olá para todos, sejam bem-vindos ao vídeo 5 do curso de extensão a pintura renascentista e maneirista nos museus. O vídeo 5 trata do acervo da Galeria Palatina que fica junto ao Palácio Pitti em Florença, na Itália. Madonna e Criança e Nascimento da Virgem Maria O artista Fra Filipe Lippe representa ao fundo da composição dois momentos da vida de Maria, o encontro de seus pais e o seu nascimento e na frente Maria segurando o menino Jesus. Aqui uma obra do Puschelli Essa obra foi atribuída a outros artistas do Puschelli Essa obra é atribuída a Oficina de Botticelli Oficina de Botticelli Essa obra de Fra Bartolomeu fez parte de um retábulo. Na última restauração foram descobertas as figuras dos apóstolos, infelizmente com a parte das cabeças cortadas. Essa obra pertence a George Jones, em que ele representa as três idades do homem. Uma obra muito bonita. Vejam agora algumas obras do grande artista Rafael Aqui um retrato da mulher grávida O Rafael sem dúvida nenhuma é um grande artista desse período Representa o Renascimento Pleno junto com Michelangelo Um artista primoroso, detalhista Essa obra é atribuída a Oficina do Rafael Aqui o detalhe dessa obra anterior Retrato feminino A visão de Ezequiel Um óleo sobre madeira Música E a última obra é Madonna com Bambino no trono e Santos Música Aqui Andréia Del Sarto Um outro grande artista do mesmo período Música 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 Madonna e Criança em Glória com Santos Ainda do Andréia Del Sarto Madonna e Criança Música Aqui nós temos uma obra do Guilandaio Música E vamos ver algumas obras do Ticiano Música Já avançando o século XVI Música Final do Renascimento Música Música Entramos no Maneirismo Com os grandes artistas italianos Veronesi Tintoretto E Parmigianino Da Espanha o maior representante ao greco Música A obra Alegoria da Paciência Representa a virtude da paciência Uma jovem acorrentada Espera que a água que escorre de um vaso Corrou a rocha que lhe prende Música Aqui uma obra atribuída a Tintoretto Música Outra obra atribuída ao mesmo artista Música E Veronese Dois grandes artistas Que representam O movimento do Maneirismo Música Chegamos ao final do vídeo 5 Na Galeria Palatina Em Florença Na Itália Música Música Próximo vídeo Vídeo 6 Música Música Eu aguardo vocês Música 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 Música